São João Paulo II, uma das personalidades mais marcantes do século XX, um homem que exerceu um cargo na Igreja Católica e que teve influência no mundo político e cultural. Mas uma faceta escondida que poucos sabem é do seu itinerário intelectual e da agudez dos seus conceitos, capaz de pegar todo o tesouro da tradição filosófica e teológica e sintetizá-los num pensamento contemporâneo adequado ao mundo moderno, ao mundo de hoje. O presente trabalho tenta exatamente fazer um diálogo com alguns filósofos e teólogos, sociólogos e psicólogos que enquadram o pensamento deste homem santo conforme os critérios mais aguçados do pensar humano. Ele estava pronto para dar as razões de sua fé. Todo homem de boa vontade encontra nos seus escritos a universalidade do pensamento, ainda que por trás de cada um desses pensamentos existisse um fato fundamental, a fé. A fé que levara ele a superar os regimes comunistas e nazistas e assim conseguir dialogar com os mais diversos homens das mais diversas culturas, com os intelectuais de todos os tempos.